Procurado, veja essa ventinha cheirosinha da manhã. Espera aqui. Eu sei, Tcheco, que eu sou o fofinho da manhã. Você concorda, né? Você disse não. Sim, mas eu que sei. Eu sou o fofinho da manhã. Então você vai ver agora o fofão do manhã. Você já viu ou não? Não? Eu vi agora. Bota na tela o procurado pela polícia agora. A polícia civil de Sergipe quer descobrir quem é esse homem. Este homem, que aparece aí na foto, é acusado de praticar o crime de estelionato. Aqui em Sergipe. A história começa não por ele, mas pela vítima. Um empresário que só pensava em trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não tinha filhos, um idoso. Que em 2007 desapareceu. Ele estava no centro comercial de Aracaju e teria recebido um comunicado para fazer negócios no município de Barra dos Coqueiros. A cidade vizinha. E de lá para cá, ninguém mais sabe do paradeiro do homem. Que desapareceu, que tinha vários bens. Mas agora a história muda de figura. Ou parece mudar. Porque este homem que aparece na foto, o acusado, foi no cartório. Se passando pelo homem que desapareceu. O homem que possuía vários bens. E no cartório, fez uma procuração para um outro homem. Dizendo que iria passar uma propriedade para um cidadão ainda não identificado pela polícia. Este homem que comprou, teve um documento de posse de um imóvel, vendeu a uma construtora. Que no bairro Rosa Elze, no município de São Cristóvão, já se prepara a construir um empreendimento. A fazer um empreendimento, uma moradia popular. E aí, apareceu, dias depois, o verdadeiro dono do imóvel. Só que através da esposa daquele homem que desapareceu. E aí, foi parar na sexta delegacia. O caso se tornou caso de polícia. E a polícia quer saber o paradeiro deste homem que se passou por aquele que desapareceu. É isso, Lucas? É, exatamente. O seu relato foi muito bem feito. Nesse momento, há um inquérito policial que é presidido pelo delegado Joel Ferreira, na sexta delegacia metropolitana. A ideia é tentar identificar quem é esse homem aí na foto que vocês mostram no Cidade Alerta. Então, o objetivo da investigação é tentar identificar essa pessoa. Já sabemos, por cartório, por alguns levantamentos feitos pelas equipes de investigação, que a foto é exatamente do falsário, da pessoa que aplicou o estelionato. Mas a identificação civil dele não bate com o que foi apresentado inicialmente. Então, a ideia é fazer essa divulgação para que as pessoas utilizem um recurso importante, que é o 181, e através do 181, possa repassar informações de quem seria essa pessoa que aplicou esse golpe e teve como vítima um representante de uma construtora que já levantava, inclusive, parte de um imóvel. E aí chama a atenção porque o empreendimento, ou seja, o terreno que foi vendido à construtora, cerca de 140 mil, foi essa a informação que chegou ao nosso conhecimento? É, 140 mil reais foi essa a informação que consta no trabalho feito lá na 6ª Delegacia Metropolitana. É um dos golpes, pelo menos, que até agora foi identificado. Então, se você que está vendo aí essa foto e tiver qualquer tipo de informação, repasse através do 181 ou procure a 6ª Delegacia Metropolitana, que fica no Eduardo Gomes. Então, você ligue 181, o disco de denúncia, ou 190 da polícia, e tente ajudar a polícia a identificar esse homem e, claro, apontar ele se existem ou não outros crimes causados, provocados ou realizados por ele e por alguém mais que faça parte de um grupo criminoso. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe.